A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 18 a 27 Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deverá casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendentes. A mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da Sarta Vente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Com frequência, Jesus encontra pessoas que querem preparar armadilhas para pegá-lo. Afinal de contas, ele é Deus, ele é muito mais inteligente do que todos os seus interlocutores. Nosso Senhor fura o olho da mentira. Porque a história era essa, quem será proprietário dessa mulher? E Jesus desmonta totalmente isso aqui. Um homem não é proprietário de uma mulher. E diante de Deus, não vai haver esse tipo de relacionamento. Diante de Deus, nosso Senhor mesmo diz, seremos como anjos de Deus. Enquanto a ressurreição dos mortos, não é necessário explicar muito, porque o Senhor nos diz. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. E a nossa fé precisa amadurecer de tal forma que diante do inevitável mistério da morte, efetivamente nós façamos a nossa profissão de fé. É palavra de vida eterna. Amém.